Como vencer a vergonha do seu passado e recomeçar? Esse é o tema do vídeo de hoje, na nossa conversa aqui, e creio que será uma benção. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhe com alguém, eu creio que vai te abençoar. Então, vamos lá, preste atenção. A base bíblica que nós vamos usar hoje é João, capítulo 4, o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana. É importante que a gente reflita que muitos vivem presos, navegando seus erros do passado, carregando um fardo que impede a verdadeira liberdade. A história da mulher samaritana, que é narrada em João, capítulo 4, ela é um exemplo poderoso de como Jesus me encontra, como Jesus te encontra no meio das nossas dores e nos oferece um recomeço. É por isso que, nesse vídeo, nós vamos ver como Jesus lidou com o passado daquela mulher, ofereceu uma nova oportunidade, e como você também pode vencer a vergonha e recomeçar com esperança e propósito. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que Jesus não evita quem tem vergonha. Jesus não evita quem tem vergonha. O texto base de João, capítulo 4, entre o versículo 4 e o versículo 6, Jesus deixa claro, o texto bíblico, que Jesus quis passar por Samaria e parou no poço de Jacó, onde encontrou aquela mulher samaritana. E nós trazemos algumas lições para as nossas vidas. Deus sabe onde encontrar você. Assim como Jesus foi até Samaria, ele também vai até os lugares onde você se esconde, trazendo você salvação e redenção. Ele também, Jesus, ele escolhe também os marginalizados. Os samaritanos, eles eram evitados pelos judeus. Ou seja, mas Jesus, ele rompeu as barreiras culturais para alcançar aquela mulher. Jesus, ele rompe barreiras para nos alcançar. É por isso que Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz assim, O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É importante que você entenda que Jesus oferece sempre algo melhor. Olha, entre João, capítulo 4, versículo 10 e 14, Jesus, ele ofereceu a mulher água viva. Ela queria água, mas Jesus prometeu água viva. Algo que poderia saciar completamente a sede espiritual que aquela mulher tinha. E como que Jesus sacia a nossa sede espiritual? Primeiro, oferecendo perdão completo. Ele não guarda os registros dos nossos erros. Jesus, ele transforma aquilo que era erro. Quando você entrega a sua vida para Jesus, ele transforma aquilo que era erro em algo bom. Jesus, ele transforma a sua vida, que era uma vida pecaminosa, em uma vida de bênção. Ele limpa o seu passado. Salmo de número 103, verso 12, diz assim, Quanto o Oriente está longe do Ocidente, sim, ele afasta de nós as nossas transgressões. Mas para isso, meu irmão, você tem que entregar a sua vida para ele, para você ter o perdão completo. Como que Jesus sacia a nossa sede espiritual? Dando um propósito de vida. Jesus transforma a vergonha em um testemunho poderoso. Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim, Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Jesus, ele dá um propósito de vida. Jesus transforma a vergonha em algo poderoso. Ele te dá um propósito. Como que Jesus sacia a nossa sede espiritual? Fornecendo satisfação, a satisfação verdadeira. O poço em que as pessoas buscam preencher com coisas temporais não pode satisfazer, trazer paz duradoura. Só Jesus pode trazer uma paz duradoura. Por isso que João, capítulo 7, versículo 38, diz assim, Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão águas vivas, porque Jesus estará dentro de você. Então, ele vai saciar tudo o que você precisa. Quando nós olhamos para esse tema de como vencer a vergonha do seu passado e recomeçar, outro ponto que é importante a gente destacar é que você precisa enfrentar o seu passado com verdade. Você precisa enfrentar um passado com verdade. Você precisa tomar vergonha na cara e enfrentar o seu passado com verdade. João, capítulo 4, entre o versículo 16 e 18, Jesus pediu à mulher que chamasse o seu marido. Jesus já sabia da história daquela mulher. Isso trouxe à tona toda a verdade sobre o passado dela, mas Jesus não a condenou. E nós trazemos algumas lições sobre lidar com o passado. Primeira coisa, Deus já sabe a sua história. Deus conhece a sua história. Não há necessidade de você se esconder, fugir. Ele já conhece cada detalhe. Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz assim, Deus já sabe de tudo. Para que você quer se esconder? Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Como que nós... Lições para saber lidar com o nosso passado? Jesus oferece graça, não julgamento. Ele revelou o passado daquela mulher, mas não para envergonhar, mas para curar aquela mulher. Tem coisa que vai vir à tona, meu irmão. Não é para vergonha, é para te curar. Romanos 8, 1, diz assim, Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você precisa estar em Cristo. Você também precisa abrir o caminho, o coração, o espaço para a cura. Reconhecer seus erros diante de Deus é o primeiro passo para você ser restaurado. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Outro ponto importante, Jesus redefine a sua identidade. João, capítulo 4, versículo 25 e 26, A mulher, a mulher samaritana estava presa à vergonha de seu passado, mas Jesus revelou a ela que ele era o Messias. E essa revelação mudou tudo. E como que Jesus redefine você? Primeiro, você não é mais definido pelo seu passado. A sua identidade está em quem Deus diz que você é e não por aquilo que você fez desde que você entregue a sua vida a ele. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo. Como Jesus redefine você, ele te dá uma nova missão, Jesus transformou aquela mulher em uma mensageira do Evangelho, mesmo com seu passado. João, capítulo 28 e 29, entre João, capítulo 4, entre versículo 28 e 29, deixa claro que ela deixou seu cantro e foi contar aos outros sobre Jesus. Então, irmão, Jesus te dá uma nova missão quando você entrega a vida para ele. Outra coisa, como que Jesus redefine você? Você é amado e aceito por Deus. Mesmo quando o mundo te rejeita, ele te acolhe. Isaías, capítulo 43, versículo 1, diz assim, Não temas, pois eu resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu, você tem um dono quando você entrega a sua vida a Jesus. Outra coisa, você precisa testemunhar a sua nova vida. A mulher samaritana, que antes evitava as pessoas por vergonha, se tornou uma testemunha poderosa, virou uma evangelista. sua história atraiu as pessoas para Jesus. E por que você tem que compartilhar o seu testemunho? Primeiro, para glorificar a Deus, mostrar o que ele fez na sua vida e inspirar a vida de outras pessoas. Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim, Deixa a sua luz brilhar adiante dos homens. Por que você tem que compartilhar o seu testemunho? Para encorajar outras pessoas. Existe um texto, existe um vídeo que eu já falei sobre isso, mas Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz assim, Eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra de testemunho que deram. E por que você precisa compartilhar o seu testemunho? Para fortalecer a sua própria fé. Falar sobre a transformação solidifica a sua identidade com Deus. E outra coisa, último ponto que eu quero falar com você. O recomeço está disponível hoje. Jesus ensinou que Deus está à procura de adoradores que adorem o Espírito em verdade. Essa é a base para um novo recomeço. Adorar o Senhor Espírito em verdade. É interessante que esse texto também fala assim, Ah, mas a hora vem, mas já chegou. É a hora. E como recomeçar hoje? Primeiro, você tem que voltar para Deus em arrependimento. Reconheça os seus erros, peça a Deus para renovar o seu coração. Joel, capítulo 2, versículo 13, diz assim, Rasguem o coração e não as suas roupas. Voltem para o Senhor. Você tem que estar com o coração aberto diante de Deus. Como recomeçar a parte de hoje? Receba o perdão e a graça. Lembre-se de que Jesus pagou seus pecados na cruz. Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz assim, Nele temos a redenção, o perdão dos pecados, conforme as riquezas da graça de Deus. Como recomeçar a partir de hoje? Construa uma nova vida com Deus. Invista em um relacionamento diário com Ele por meio da oração, da leitura da palavra, do estudo que nós estamos fazendo aqui e na comunhão com os outros irmãos. Salmo de número 119, diz assim, verso 105, A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Deixa a luz do Senhor clarear o seu caminho. A mulher samaritana, ela experimentou uma transformação completa ao encontrar com Jesus. Ela deixou para trás a vergonha, deixou para trás o passado e começou uma nova vida como uma mensageira do amor de Deus. E a pergunta que eu deixo para a sua reflexão é hoje. Hoje é, você está disposto a deixar Jesus redefinir a sua história e iniciar um novo capítulo em sua vida? Você está disposto? Ou você já sabe o que você tem que fazer? Você já sabe que você tem que deixar o passado de lado, a vergonha de lado, porque Jesus tem um novo recomeço para você. Esse vídeo te abençoou. Curta, se inscreva, comente, compartilhe com alguém. Que Deus te abençoe.